Salve, salve, galerinha! Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer esse desenho, né? Eu vou ensinar para vocês como desenhar o Kakashi fazendo o Debe, né? Então vamos lá, vamos para o vídeo bem rapidinho, ó. Aqui vou começar aqui na parte de baixo, né? Vou fazer um esboço, ó. Aqui o braço dele, o primeiro braço, né? Eu fiz ali a parte do peito, da barriga dele, né? Descendo. E aqui o outro braço. Só esse risquinho aqui praticamente vai ser meu esboço. Agora, ó, vou começar a modelar. Aqui o ombro dele, ó, já virando, para a gente fazer o primeiro braço, né? Que aí depois fica mais fácil fazer ali a cabeça. Então eu comecei aqui por baixo. Geralmente eu já faço lá em cima a cabeça, mas dessa vez eu resolvi fazer aqui, ó. Bem tranquilo. Aqui é a manga da blusa dele, ó. Daquele casaco que ele usa, né? Aquele casaco mais escuro, que é um cinza chumbo, né? Um preto. Só que tem hora, tem vez que... Tem imagem, né? Que a gente vê ele meio azulado. Então beleza, ó. Fiz ali a primeira manga, né? Do casaco. A manga da blusa dele. Aqui eu desci, ó, a cintura. Vou fazer essa parte aqui, ó, que tem no casaco dele. Tem uma parte... É... Como chama isso aqui? Ah, não sei o nome desse trem aqui, não. Mas vamos lá. Vamos subindo aqui, ó. Subindo aqui. Aqui vai ser um bolso. Mas beleza. Vamos fazer esse braço aqui, ó. Esse aqui vai ser o que está por baixo. Aqui eu só vou fazer até aqui, aqui em cima. Depois eu vou modelar. Aqui, ó, eu tenho... Aqui é o bolso. Aqui eu vou descer o bolso. Então para descer o bolso, eu vou apagar essa linha aqui. Agora sim, ó. Aqui eu vou fazer o bolso da blusa dele, né? Daquela blusa verde e daquela blusa de dentro. É tipo um... Um colete, né? Ó. Aqui o bolso e aqui o outro bolso, ó. Fazendo meio de banda assim, ó. Meio de lado, né? É bem tranquilo. Esse desenho é bem fácil. Galera que acompanha nosso canal vai conseguir tirar esse desenho, fazer esse desenho de letra, né? Tirar de letra aí. Aqui estava meio... Parecia que estava meio barrigudinho. Deixa eu fazer uma linha reta. Vai ficar melhor. Agora sim, ó. Beleza. Agora vamos começar a modelar aqui em cima. Aqui, galera, é aquele... Aquela gola alta, né? Daquele colete verde que ele tem, ó. Então entre essas duas golas, a gente vai fazer a cabeça dele ali no meio, né? Ó. A gente vai fazer ela bem aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Vamos terminar aqui, que é rapidinho, ó. Só dando acertada aqui na parte da blusa dele. É assim mesmo, desses risquinhos. Vamos lá. Agora, ó. Vou fazer aqui a parte do braço dele, ó. Até a mão. A gente puxa aqui, seguindo aquele esboço, né? Aqui o punho da luva. Ele está com a luva. A luva dele também é uma luva escura. Ó. Vou fazer a mão dele aqui, ó. Vou puxar os dedos. Vou fazer só aqui. Beleza. Show de bola. Ó. Assim mesmo, ó. Os outros estão aqui por trás, né? Ó. Bem tranquilo. Aqui eu vou fazer uns risquinhos, ó. Ele está tipo com uma blusa mais apertada por dentro, né? Ó. Beleza. Agora vamos fazer a outra. Então aqui, ó. Onde eu tinha parado. Onde eu havia parado. Eu vou acertar. Pra fazer aqui a manga da outra blusa do outro lado, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, ó. O braço. Mas eu já fiz mais redondinho ali, porque eu vou fazer o punho da luva, ó. Fazer o punho da luva aqui. Só que esse punho aqui não ficou tão legal, né? Ele não ficou parecido com o outro. Vou apagar. Vou fazer igualzinho o outro. Ó. Vou puxar. Já desço aqui. Agora só puxar aqui e fazer aqui. Agora sim. Agora ficou melhor. Ficou mais parecido, né? E a mão também, ó. Vou puxar os dedos aqui. Aqui o polegar. Só acho que a mão dele ficou um pouquinho mais curta, né? A outra ficou maior. Não tem problema não. Depois, na hora que eu for fazer com a caneta... Tá só acertado aqui, ó. Vou dar mais uma espichadinha, ó. Agora sim. Agora acho que ficou um pouquinho melhor, né? Ainda tá um pouquinho menor. Não tem problema. Depois, na hora que a gente for fazer a arte final, né? Usando aquela caneta pra contornar, a gente vem ali e acerta. Aqui por baixo, ó. Fazer essa linha aqui, porque por dentro aqui vai ser escuro. E ali é tipo o colete dele, né? Aquela parte verde. Só acertar aqui. Agora vamos começar a fazer a cabeça e o rosto dele, ó. Bem fácil, hein? Tá indo bem fácil ainda, né, galera? Não vai complicar, não. Vai continuar fácil. Aqui a orelha, ó. Já fiz ali o pezinho do cabelo dele aqui. Aqui eu vou fazer a bandana, ela vem quase encostando naquela parte da gola ali. Essa parte aqui é mais alta, ó. A parte onde... Essa aqui, ó. A parte de trás, né? Ó, aqui é o cabelo. Ó, eu vou fazendo essas pontinhas, né? Agora eu vou virando e aumentando, ó. Vou virando e aumentando. Já vamos começar a fazer os maiores, ó. O tupetão, né? Vou continuar virando aqui. Vou fazer mais uns aqui. E aqui eu já viro, já começo a fazer tudo pequenininho, virado, ó. Como se fosse o rodamuinho ali do... O cabelo dele, né? Da cabeça ali, ó. Aí virei pra baixo, ó. E fechei a cabeça dele, ó. O cabelo, né? Olha lá. Maneiro? Muito fácil, né? Não é difícil. Não vem com essa história que é difícil, que não é difícil. Você vai conseguir fazer sim. Só fazer com calma, né? Galera, a galera vem conseguindo fazer. Tem muito desenho maneiro aí da galera. A galera tá sempre mandando pra mim, né? Me marcando lá no Instagram. Pode continuar que eu tô sempre postando lá no Stories, valeu? Aqui, galera, ó. Essa parte aqui é onde eu vou pintar o cabelo dele de cinza. O cabelo dele é cinza e branco. Aqui é aquela... Aquela... Como é que fala? Aquela plaquinha que tem, né? O símbolo da folha. Tem uns três... Uns três parafusinhos aqui, ó. Da bandana, né? Agora o símbolo, ó. O símbolo é fácil. Aquele caracolzinho. Ele tem aqui pra cima, ele sobe um tracinho. E aqui ele tem uma pontinha, ó. Tipo um Vzinho colado ali, ó. Um Vzinho deitado, né? Olha lá. Tranquilo. A parte do rosto dele, aqui, ó. É onde eu vou fazer a sombra depois. Mas depois eu faço. Agora o rosto dele, ó. Vou fechar aqui. E bem simples. Só vou subir uma linha aqui, ó. Até aqui no meio, ó. No meio da bandana ali. Aqui, vou fazer um olho dele. Como se fosse fechado, ó. Aquele olho kawaii, né? E a sobrancelha. Fazer a sobrancelha dele aqui. É tipo a do Naruto. Olha lá. Beleza? Deixa eu só dar uma acertada aqui, ó. Aumentá-la um pouquinho mais, ó. Beleza, galera. Tá pronto praticamente o nosso kakashi, né? Se eu vou fazer aqui, ó. No nariz dele. Ele tem tipo uma sombra aqui, ó. Olha lá que legal. Só que eu não gostei muito desse nariz, não. Deixa eu dar uma acertada. Vou subir ele só mais um pouquinho, né? Vou subir ele só mais um pouquinho. Agora sim, né? Então tá aí, galera. O desenho tá aí, né? Agora a gente vai contornar. Ah, primeiro eu vou escrever aqui, né? O que ele está fazendo, ó. Galera, então eu fiz esse desenho. Hoje é quinta-feira. É dia de desenho de animes aqui no canal, né? Vai voltar aí com força. Toda quinta-feira tem desenho de anime. Então a gente vai continuar fazendo aí, né? Voltar a fazer. Que eu tinha dado uma parada nos animes. Mas a galera vem pedindo sempre. E esse desenho aqui, galera, foi um dos desenhos mais pedidos ultimamente. Muita gente mandaram até essa imagem, né? A galera estava pedindo direto. Então eu falei, vou fazer. Eu ia fazer speed. Mas a galera gosta mais do passo a passo, né? Então eu fiz aí, ó. Depois eu contornei com essa canetinha mais grossa, né? Olha que bacana. E agora, ó. Nós vamos fazer o colorido, né? O colorido bem legal. Ó. Essa parte que eu falei com vocês. Essa parte aqui, ó. Do casaco. Ali da... Daquela máscara que ele usa, né? É tudo escuro. Pode ser. Ou você pode fazer com grafite, com preto. Mas não tão escuro, né? Por isso que eu resolvi fazer ele mais claro. Só que a imagem que eu recebi aqui, ele era um tom de azul. Aí o que que eu fiz? Eu joguei o cinza. Depois eu fiz as sombras com preto. E depois eu vim com esse azul marinho, ó. Pra ficar mais escuro, tá vendo? Pro azul ficar mais escuro. Se eu coloco o azul só, sem colocar esse cinza e o preto, ele ia ficar mais claro. E eu queria que ele ficasse bem azul, né? Olha que bacana que ficou. Depois, ó. Vim com o mesmo cinza. Fiz as sombras, né? Onde vai ser ali a roupa dele, onde vai ser o verde. Eu fiz as sombras com o cinza. Não apertei muito, tá vendo? Ó, não apertei muito. Vim jogando onde era a cinza, onde eram as sombras, né? Depois eu vim com o verde mais claro. Não é aquele verde muito cheguei, né? Aquele verde muito aberto. Vim com o verde mais claro. Esse é da cor da roupa dele mesmo, né? E vim pintando por cima, ó. Até por cima do cinza. Depois, na pele dele, eu usei um marrom clarinho e um bege. Aí, ó. Depois, joguei um cinza mais azulado, nessa parte aqui. Ali eu havia esquecido de pintar, né? E no cabelo dele eu usei um cinza mais claro, ó. Aquela parte ali onde eu falei que era a sombra do cabelo, ó. Só dei uma escurecida e uma esfumaçada mais ali nas pontas e no meio. Olha lá que legal. Muito massa, né? Então, galera. Depois, ó. Pra terminar, eu pintei essa plaquinha, né? Depois de pronto. Assinei meu desenho. Meu nome é Pado Abastos. E tá aí, galera. Olha como ficou massa nosso Kakashi. Ficou muito maneiro, né? Então é isso aí, galera. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Já chega dando voadora no like, né? E deixa, galera, pedidos aí pros próximos vídeos. Valeu? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Salve, salve. E até o próximo vídeo. Tchau!